Pode tu vir. Pode, podcast. Do Papai Joel com Adri Santos. Pode começar assim mesmo o podcast, tá bom, Johnny? Fala, galera. Fala, papai. Quarta-feira e hoje tem Flamengo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Meu Deus, hoje o mundo vai parar porque o rubro negro precisa tirar a desvantagem de 2x1 do jogo de ida. É possível, papai, você confia na vitória do Flamengo? A verdade, nada mais que a verdade. Se for o Flamengo da Libertadores, tudo bem. Mas se for o Flamengo do último jogo, tudo mal. Ele lê o roteiro, não é possível. Mas vai lá. Não lê nada. Está no sentimento que quem acompanha, o sentimento que vê as coisas. Sentimento de, porra, o Flamengo fez um jogo contra o Corinthians ridículo. Ridículo. Time que está pensando em classificar, jogar sem contra o Galo. Eu não sei não. O Galo é o Galo forte e brigador. Ou o Flamengo toma... Vingador. Então, toma a direção ou senão vai chegar em lugar nenhum. Eu não sei qual o time com o Dorival. O Dorival também. Dorival. Vou te falar agora pra você. Porra, não começa a mexer, cara. Popar é o cacete. Porra, o Pedro não vem jogando, né, de hoje. Querendo jogar, faz quatro gols. Tu vai lá e tira o cara, porra. Tu vai popar? Aí depois quer botar o Pedro pra resolver o problema? Isso não é assim, cara. Tu vai jogar contra o Corinthians em São Paulo. Jogar contra o Corinthians em São Paulo, se a gente for uma encrenca. É um jogo encrencado. São os times que têm torcida. Porra, se odeiam. Porra, meu irmão. Aí tu vem com o popar. Popar é popar, popar. Que popar nada, rapaz. Deu de sete. Passeou no Maracanã. Se fosse um jogo encardido. O jogo que jogou com menos um. O time teve que trabalhar muito. Porra, mexeu em todo mundo. Porra, para com isso, cara. Porra, que popar o quê, rapaz? Não tem popar, meu irmão. Vamos ganhar do Corinthians e vamos nos preparar para o jogo de volta com o Atlético. Nós estamos por aqui. Nós levamos duas porradas dele em seguida. Porra, está na hora de a gente tirar a sainhaca em cima da gente. E vai para o pau. Tu acha que o Pedro gostou? Papai, ninguém gostou. 42 milhões de pessoas não gostaram. E eu vou te perguntar. Ele ter poupado os principais jogadores na última rodada do Brasileiro contra o Corinthians para focar na Copa do Brasil. O que você achou disso agora? Pode falar. Foi uma atitude errada? Totalmente. Eu acho que para tomar uma decisão dessa, juntamente com a comissão técnica, tem que ser uma coisa muito estudada. A não ser que o cara estava sentindo alguma coisa. Mas não estava sentindo nada, porque os caras estavam depois, pô. A Arrascaeta nem viajou. Você precisa ganhar um jogo. Porra, jogador que parece que é feito de papel, não pode jogar mais? Domingo, quarto e domingo? Porra, a gente sempre fez isso, cara. Uma viagem a São Paulo. Por que o jogo de Minas? Jogou em Minas e veio aqui no Rio e depois voltou para Minas? Por que não ficou lá, pô? Ou acha que a gente aqui é trouxa? Por que não ficou lá, seu time está cansado? Num hotel bom, que tem muitos lá em Minas. Por quê? Vem fazer o quê no Rio? Passar sábado e domingo? Vem comer rabada, feijoada, churrasco? Passou de domingo com a família? No momento desse... Papai está falando que teve o jogo do Brasileirão, não foi isso? Podia ter ficado direto. E fez no Rio, cara? Fazer o quê? Fazer o quê? Vim num dia, treinando no outro, vim embora... Porra, peraí, cara. Aí vem com o negócio de poupagem ou poupa isso. Se a Joel ia segurar todo mundo concentrado. Para quem não conhece, para a galera de hoje em dia que não sabe, Joel, concentrado não é. Eu tenho que ter consciência disso, cara. Eu tenho que chegar com o gol e falar, Galera, a gente precisa se sacrificar mais um pouquinho. Nós tomamos hoje. O Flamengo hoje é sétimo, oitavo ou nono do Brasileiro. Nós tomamos uma porrada para os caras. Precisamos reverter. Se tomar de novo, vai ser... Tomou duas. E vai fazer o quê? Aí vai jogar contra o Corinthians lá? Aí vai poupar o jogador contra o Corinthians? Porra, acho que o Corinthians é o quê? Rosita Sofia vai chegar lá e vai dar mole? Porra, peraí, cara. Um jogo morno, frio, sem emoção. O jogo foi horroroso. E olha, meu Deus do céu. Vitinho, né? Vitinho, o zagueiro de cocuruco. Rodrigo Caio machuca toda hora. É, sabia que você ia falar. É lamentável, né, papai? 20 primeiros minutos. Não é sabia. Nós, que acompanhamos futebol, falando que não é possível. Um time da qualidade, da base do Flamengo, fica dando mole como está dando. O zagueiro do Flamengo, um homem de 1,93m, com o cabelo... Pouco na cabeça. O cara deu uma bundada nele, aquele lourinho do Corinthians, que eu não sei nem o nome dele. Eu sei. Qual é, Johnny? Foi ele chutou a Bessa, tentou gol a Bessa lá, naqueles gols de falta. Ele deu um tranco só para tirar o cara. E o cara foi na dele, cara. Porra, que inocência é essa, cara? Roger Guedes, isso aí. Porra, a dupla do Flamengo, a dupla de zaga do Flamengo, são lindos de morrer. E o Rodinei, papai? Fala do Rodinei. Foi falta de sorte mesmo, aquele gol contra? Ele foi traído pela bola, mas faltou ele, malandramente, quando a bola estava trabalhando lá do outro lado, ele olhar para trás para ver onde estava o adversário. Mas é que a jogada começou. Ela começou, não foi de onde a gente via a jogada, o cara cruzando para lá, ela veio para cá. Ela teve o início, lá no lateral esquerdo, que era para não deixar ver o lateral a favor do adversário. O cara deixou vir. O cara deu um carrinho nele, ele de bobeira deixou a pedra, mas o cara embolou nele. O cara embolou nele. Tinha como ele evitar aquele gol contra ou não? Foi uma coisa que realmente... A bola chegou nele, ele ficou perdido, porque ele não sabia, o cara furou de cabeça. A defesa toda mal postada. Também muda todo dia aquela porra. Não pode estar bem postada, a defesa. Não pode estar bem. Uma bola cruzada, de graça, não tinha mais perigo nenhum, que a bola foi lá e voltou para cá. O zagueiro do Flamengo furou de cabeça. E o nosso lateral, que é um jogador que não tem essas técnicas todas, não o Leandro da vida, não o Júnior da vida, também é o querer demais, não é isso. Ele foi querer... Ele foi mais. Rebater de primeira uma bola. Uma bola difícil no pé dele por dentro. Se ele tira com o pé esquerdo, ele vai jogar para lá. Quando ele tirou com o pé direito, ele jogou o presídio no gol, pô. Posso falar? Pode. Pode, Vanessa. Foi o quê? Foi inocência dele. Foi inocente. Ele não estava sendo... Com nenhum tipo de problema de um adversário estar perto dele. Dava a pena dele dominar para ele e tirar de esquerda. Ele foi querer tirar de primeira. Tirou de primeira a bola e bateu mal para fazer do gol. Agora, não é desculpa. O Flamengo fez muita coisa ruim, cara. O Flamengo jogou muito errado. O Flamengo mexeu no time demais. Porra, não mexe tanto. Não dá tempo, cara. Não dá tempo nem de conversar com os jogadores. Estou vendo uma atuação de gala quando o Flamengo fez. Todo mundo feliz. Uma atuação que todo mundo gostou. Todo mundo viu. Aí, o que acontece? O papai do céu não ajuda. Aí o Flamengo voltou a machucar de novo. A defesa voltou a ser mexida de novo. Arão já foi embora. O Fabuloso Arão já foi embora. Porra! Ele voltou o meio de campo com três segundos homens de meio de campo. Isso não existe. Com aquela defesa pesada, não existe. O meio de campo acabou com o João. Do lado direito, ele voltou... Vitor Hugo! Quem foi o outro? Vitor Hugo. João Gomes, Vitor Hugo. Botou um outro lá. Não há condição, cara. O ataque do Flamengo marca mal. O grande problema do Flamengo é que o ataque marca mal e não atrasa o adversário. Porra! E a defesa é lenta. E o grande é inocente demais. É melhor dar um pirulito pra ele. O Gustavo Henrique, zagueiro? O cara é daquele tamanho. Vem de sim, porra. Aqui não. Aqui eu mando. Aqui é meu espaço. O cara esbarrou nele duas vezes e tirou ele da jogada. Fez muita coisa feia que o Flamengo mereceu perder porque errou demais. E só perderia se errasse muito e errou. Olha, não fica contando que ano passado a gente estava assim e depois a gente está sábio. Não conta com aquilo da galinha, não. E pode dar zebra. Toma um cascudo do Atlético Mineiro e perde o jogo do brasileiro e vê o que vai acontecer. E vê o que vai acontecer. Não estou jogando nada, não. Mas é a realidade. É a realidade dos fatos. Quer dizer, toda a atuação que fez naquele sete anos já morreu tudo, meu irmão. Agora vai ter que chegar... E acho que nós vamos lá, quarta-feira, ver o que vai acontecer. Hoje, papai. Hoje. Mas nós vamos lá e vamos ver o que vai acontecer. Não erra não mesmo. Vai deixar um palpite? Eu não quero deixar palpite. O link está acabando. Falta 30 segundos. Deixa o palpite e vem com a gente. Não vou deixar palpite, não. Eu não sei qual time o cara vai botar, porra. Qual time que ele vai botar? O papai está irritado, não vai deixar palpite. Johnny, vem com a gente. É Pedro. Melhor ataque hoje. É Pedro e o Gabi, o gol. Ele vai botar os dois? Hoje ele vai botar todo mundo para ganhar. Está na cara. Entendeu? O que ele fez com o Corinthians foi um absurdo. Se fosse assim, o cara não pode treinar na segunda também. Hoje ele vai botar todo mundo. Ele vai botar o time do 7x1. É, vai ter que ganhar, porque senão o bicho vai pegar. Abre o teu olho, hein? Vem com a gente. Quem é amigo, quem é vida amigo é. Vem com a gente porque eu não estou muito apurrento na minha vida.